Oh, agora estou aqui O que? Porra, tu e louco E meu coração e violão Ainda choram E eu esperarei Esperarei pra sempre Ó meu celular E até hoje eu não sei Porque você foi embora E até hoje eu não sei E agora estou aqui Porra, tu e louco E meu coração e violão Ainda choram E eu esperarei Esperarei pra sempre E até hoje eu não sei Porque você foi embora Porque você foi embora Obrigado, galera Um, dois, três, três!